Ela perguntou o que eu tô fazendo, qual a boa de hoje, tô de base fumando um, ouvindo a gente Ela perguntou a boa, eu vou ter que dizer, eu vou ter que chamar, vou falar qual vai ser Volta aqui na base pra nós dois fumar e fuder Volta aqui na base pra nós dois fumar e fuder Volta aqui na base pra nós dois fumar e fuder Volta aqui na base pra nós dois fumar e fuder Ela perguntou o que eu tô fazendo Qual a boa de hoje Tô de base fumando um Ela perguntou a boa Eu vou ter que dizer Eu vou ter que chamar Vou falar qual vai ser Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Vou ter que chamar Pergunta qual vai ser Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Vou ter que chamar Pergunta qual vai ser Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder Brota aqui na base Pra nós dois fumar e fuder